e a galera bom dia estamos subindo aqui ó para encontrar hoje um mirante na praia do pontal praia do forno melhor dizendo é isso aí não tá afim de conhecer a praia do forno através do mirante tem que subir essa escadinha aqui ó dá uma olhadinha é fácil não qualquer um não só para treta igual a nós assim aí ó meu irmão aí tem um pessoal subindo ali atrás show de bola Vamos lá que eu vou te levar para conhecer Ai galera, bom dia Estamos aqui Mirante da praia do forno Olha só que beleza, olha só que lugar lindo Tanto ver pela internet Hoje eu resolvi vir aqui conhecer Fazer que realmente era tudo aquilo que o pessoal falava E realmente é isso mesmo, olha só que coisa maravilhosa Que visão linda que você tem Então olha aqui A água está limpinha Beleza? Bora lá, vamos juntos Ae minha gente Falei aqui Mais um mirante aqui Praia lá embaixo Praia do forno Um lugar lindo Maravilhoso Visual Show de bola Lindo, lindo Vamos agora para mais um mirante Vou tirar foto ali Bora lá, vem comigo Aí galera, simplesmente maravilhoso Olha só que visão linda Show de bola Olha só Olha só É muito bacana né Mirante Na praia do forno Beleza? Vamos descer lá embaixo Bora, bora, bora Beleza? 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti pela trilha, ou de barco, né? Você pode pegar um barco táxi, ou táxi-boat 10 reais por pessoa, pra poder vir pra vir você, de repente é melhor você vir de táxi-boat se você tiver com cooler, com cadeira, com essas coisas, na hora de voltar, se você animar, você pode fazer aquela trilha ali, ó dá olhadinho, ó começa aqui atrás, ó começa ali atrás, tá aquela menina descendo a escada ali, ó vai indo, vai indo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo subindo, subindo, até na aula do burro é bom que você faz uma caminhada, né? é sempre bom, quando a gente vem pra esses lugares assim a gente acaba comendo um pouquinho a mais, um pouquinho melhor, então o esquilinho vai pesando, né? Então você vem, faz uma caminhada tá uma corridinha na praia, isso é muito bom, é bom demais minha esposa já está ali na praia, ali com a minha filha, Ana Vitória tá vendo elas ali, ó? Elas aqui, ó elas estão aqui e eu tô aí fazendo essa filmagem pra você conhecer um pouquinho mais de arraial do cabo, é a praia do forno quando a gente faz um passeio de barco outra sugestão muito boa pra você fazer também o passeio de barco ele vai em quatro praias entre elas, essa praia aqui o barco não vem até aqui ele para mais ou menos ali no meio, ali pra gente fazer um mergulho fazer um mergulho bacana você gosta de mergulhar muito demais olha a gente é bacana demais, tá bom? aí então fica a dica praia do forno aqui em Arraial do Cabo um grande abraço ó, e não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no nosso canal, tá bom? esse do Júlio da Cairose é o vlog do Júlio da Cairose beleza? tamo juntos Deus abençoe Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON